Faz com a sua check igual carrinho de bate-bate Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max O bagulho tá sério, o gato tá cheio de tesão Tamo quase chegando no base, tamo quase chegando na base Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max Faz com a sua check igual carrinho de bate-bate Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max Vem pra cá mulher tarada Vem pra cá mulher tarada Tamo quase chegando na base Pega meu power chopper Pega meu power shopper Receba o Mano Max, só novidade piranha Quem manda é nóis, comédia Quem não é, não se esconde Faz com a sua check igual carrinho de bate bate Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max O bagulho ta sério, gata ta cheio de tesão Tamo quase chegando no base, tamo quase chegando na base Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max Faz com a sua check igual carrinho de bate bate Vem jogando pra mim, taca pro DJ Max Vem pra cá mulher tarada Bate só tá com vontade, bate só tá com vontade Vem pra cá mulher tarada Bate só tá com vontade, bate só tá com vontade Vem pra cá mulher tarada Tamo quase chegando na base Pega meu power shopper 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 Receba o Mano Max, só novidade piranha Pega meu power shopper 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 Pega meu power shopper